Cápsula 3 Nerds Salve aí pra galera que acompanha meu canal, aqui é Renan Rangel, espero que esteja tudo bem com vocês E o tema do vídeo hoje é as vozes, pessoal, a dublagem, quem dubla essas férias, esses atos dos filmes de ação Que marcaram época nos anos 80, 90, porque a dublagem, pessoal, é o exemplo clássico que aconteceu ultimamente O filme do Rei Leão Simplesmente sensacional, entrou em nossos corações e saiu o filme, pessoal Nossa, saiu demais o trailer, fui no cinema assistir Quando eu vi o Simba abrir a boca pela primeira vez Isso aí, pessoal, entrou aqui no meu ouvido, começou a sair sangue do meu ouvido Sangue do meu ouvido, lá no cinema Meu pai que voz do Simba é essa Praticamente destruiu o filme, essa dublagem aí, pessoal Nessa vez tinha inglês, o filme tava bonito e tudo Mas a dublagem foi terrível desse Rei Leão aí Então, pessoal, salve aqui hoje, né, vai pra Hermínia, pra Inês, pro Álvaro Pedroso Pra Deise, pra Bia, pra Devani, pra Tereza, lá na cidade de Pauçu, São Paulo Então, sem mais delonga, bora pro vídeo Vamos começar com o Newton Mata, que fez várias dublagens Entre elas, Andy Garcia, Harrison Ford, Mel Gibson, Clint Eastwood, né, Paul Newman E ficou imortalizada a voz dele em Bruce Willis John McClane, Bruce Willis tem essa voz, pessoal Tem filme agora do Bruce Willis com outra dublagem Não é o Bruce Willis, não parece o Bruce Willis, é impressionante Aqui o Newton dublando o Williams no filme O Quinto Elemento Infelizmente o Newton faleceu no ano 2006, aos 60 anos de idade E a última vez que ele dublou o Bruce Willis foi no filme Sin City O dublador Newton participou de uma pegadinha Onde ele trabalhava na recepção de uma locadora Onde passava o filme duro de matar Ele comentava que ele adorava muito o filme Ele sabia as falas de cor E ele começava a falar as falas do filme com a voz do Bruce Willis É muito legal você ver a reação das pessoas Ei, 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 ei Para aí, para aí, para aí, vamos embora Vamos lá, Zé Yes, polícia, polícia, vamos embora Sua voz é muito parecida com a do Bruce Willis Com quem? Com o Bruce Willis, é verdade Nossa, realmente tem uma voz parecida com ele, hein E o Newton também dublava outra lenda, simplesmente Lion de Thundercats, né? Um homem era fera, não gente? Oi gente, eu sou o Newton da Mata, dublador do Lion do Thundercats. Mas vocês todos vão morar aqui? Ora, vocês se comportaram como Thundercats e como eu os consagrei, serão verdadeiros Thundercats. O Newton também dublou o Sony no filme Eu Roubou com Will Smith. Quando olhou para o outro humano, o que significa? Meu pai tentou me ensinar as emoções humanas. Garcia Junior também é dono de voz de lendas, como Kevin Costner, Robin Williams, Harrison Ford, Denzel Washington e Arnold Schwarzenegger. Quero suas roupas. Quero elas, agora. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Você vai voltar, Kevin? Sim, eu vou fazer isso aqui. Que é o... Não desgruda daí. Na hora que ele manda uma faca, eu quero que eu vou dar uma arma. Do Predador também, que quando ele tira aquele capacete, ele fala... Nossa, mas você é muito feio. Garcia Junior também é Jean-Claude Van Damme. No auge, pessoal. Lá do Dragão Branco, do Kickboxer. Hoje já tem outra voz. O mais importante é que o Garcia pegou ele no auge lá, nos melhores filmes do Van Damme. O senhor me disse, para usar qualquer técnica que funcione, nunca me limitar a um só estilo. E a voz do Simba adulto, né? Que marcou nossa infância, uma geração inteira, é do Garcia Junior. Ela não tem que saber disso. Ninguém tem que saber disso. Não, eu não sou o rei. Nala, eu já superei isso. Eu não sou o rei. E se Newton é o Lion, o Garcia Junior é o Rimei. Eu sou o Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo Grayskull. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Esse cara aqui é monstro, ó. Luiz Mota, ele é o cavalo de fogo. Isso mesmo, lá do desenho. Ele é, pessoal, o narrador das meninas superpoderosas. Na cidade de Townsville, lindinha, florzinha, docinho, vão arrebentar. E sua voz está imortalizada em Silvestre Stallone. Um clássico atrás do outro, marcando gerações como Cobra, né? Falcão, campeões dos campeões e Rock Balboa. Realmente, pessoal, tem que ser essa voz aqui do Silvestre Stallone. Eu já peguei DVD com outra voz, mano. Não é o Homem, pelo amor de Deus. Já roubou o bordão tradicional dele. Ei, Adriano, eu venci. E o Homem também é o Rambo, hein? Já pensou que da hora você ter a voz do Rambo? Nossa, da hora demais. Beber por nada. Ou morrer por alguma coisa. Pra mim, esses atores são os melhores, né? Em filme de ação. Tem as atores, hoje tem. Mas igual esses caras que a gente falou hoje aqui, não vai ter mais igual. E o Luiz Mota também tem seu personagem em desenho do anime Yu Yu Hakusho, pessoal. Febre nos anos 90. O vilão Toguro. Eu não me lembro de ter vendido o caralho. Fura México. A luta é um contra um. É isso aí. Esse foi mais um vídeo aqui do canal C3N. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, quem já é inscrito, deixa aquele like pra fortalecer o canal. Tamo junto. Quem não é inscrito, seja bem-vindo aqui ao canal C3N. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!